Hoje eu estou aqui pra falar um pouco do meu canal. Vamos lá falar um pouco que vocês não conhecem ainda. Talvez você que está chegando agora, talvez você não sabe nada do meu canal. Fique ligado porque eu tenho muita coisa pra falar do meu canal. Quem me tagueou foi a Ayssa Dourado. Não sei se pronuncia o nome dela assim, Ayssa Dourado. Ayssa, um cheiro grande pra você. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Estou orando por ti, linda. Força aí. Beijos e fica na paz. Vamos lá as perguntinhas. Em que ano abriu o seu canal? Gente, eu abri meu canal no ano de 2011. Tanto é que o meu e-mail é franxangela2011.gmail Mas eu fui postar vídeo somente no final de 2013, em dezembro de 2013. Qual o seu vídeo mais acessado do YouTube? Vocês acreditam que eu não olhei? Aqui não tem internet. Mas esses dias o que estava mais acessado era o vídeo do chá de hibisco. Aquele chazinho que dá uma boa reduzida aí no piso. Se você não viu, corre lá pra ver. O primeiro pagamento do YouTube foi... Gente, eu tenho... Se eu não me engano... Até ontem, quando eu olhei, eu tinha R$2,75. Então eu nunca recebi. Quando eu fiz os 100 inscritos, foi? Gente, foi logo assim, depois de uns 3 meses, eu fiz 100 inscritos. E foi uma felicidade total. Poxa, eu imaginei, gente, 100 pessoas. É uma sala cheia de gente. É muita gente. E eu fiquei muito feliz. A marca da sua câmera atualmente é uma Canon SX50. Eu já até te vi outro vídeo que eu falei da minha câmera. Com o que você grava vlog externo? Eu gravo com essa câmera mesmo. O meu celular é péssimo, então eu nem uso ele. Qual editor de foto usa? Eu uso o Photoscape. Já fiz até vídeo ensinando como usar o Photoscape. Qual editor de vídeos você usa? Eu uso o Sony Vegas. Eu quero fazer um vídeo dando algumas dicas do Sony Vegas. Mas eu ainda não estou muito profissional nele. Não me sinto habilitada ainda para falar dele. Você entrou em uma network qual? Sim, eu entrei em uma network. Gente, você já acredita que eu esqueci o nome da network? Ah, pessoal, eu vou deixar aqui. Se eu souber, se eu lembrar. Mas eu não lembro o nome da network. Mas eu entrei e fiquei só aquele período de experiência. Três meses e saí. Tem alguém perto quando você grava vídeos? Não. Geralmente não tem ninguém perto. Porque eu fico no sítio. Então aqui é só eu e meu esposo. E ele, às vezes, está... Ele quase não fica perto. Seu primeiro vlog em outro país? Seu primeiro vlog... Não, eu não vou brincar com a beira. Eu nunca sei. De sua família, só você é blogueira? Sim, só eu que faço. Só eu que sou essa doida que faço vídeos aqui para o YouTube. Seu primeiro vídeo de um inbox foi... Nunca fiz um vídeo assim. Eu compro muito pouco. Indique três pessoas para responder essa tag. Laura Ribeiro, Cidinha Julio, Toda Caprichosa e Márcia Jacobino. São essas meninas que eu estou indicando. Super beijo. Muito obrigada. Aissa Dourado. Deus abençoe você. Fiquei muito feliz por você ter me tagueado. O cheiro é enorme. Todos vocês. Beijo, beijo. Ficou na paz. Minha marmita chegou. Aleluia, eu estou na fome preta. Minha marmita chegou. Aleluia, eu estou na fome preta. Ai, que delícia. Hoje eu me acabo de tanto comer. Tchau, tchau.